Pablo Marçal desmascarou o apresentador esquerdista da Coppels ao vivo em entrevista. Bora. Ih, vai ser bom. Conte-nos, conte-nos. Como é bom ver esquerdista com cara de palhaça ao vivo na Globo, na Globo. O Pablo Marçal, me desculpa, ele me representa demais. Ele me representa muito, porque o jeito tranquilo que ele desmascara, não só políticos, como também apresentadores na televisão, é bom demais. Porque ele fala de um jeito super tranquilo e ele acabou com a carreira da Natuza Nery ao vivo dentro da emissora dela. Ele foi na Globo, foi lá na TV Globo, tranquilo, fazer uma entrevista, uma sabatina, como eles falam, com os candidatos a prefeito de São Paulo. E essa apresentadora aqui, que é uma das apresentadoras que nunca foram nada na Globo, nada, porque ela não tem carisma, ela não tem talento. Mas hoje em dia na Globo, se você é esquerdista e se você aceita fazer papel de ridículo pra estar no ar, você cresce. Aí, essa apresentadora aqui, que eu sei que muitos de vocês nem sabem o nome, a Natuza Nery, né, da Globo News, ela criou uma fake news do Marçal durante a tragédia no Rio Grande do Sul. Ela, ela falou que o Marçal tava mentindo com relação aos caminhoneiros que estavam sendo parados pela polícia. A gente lembra. Que não estavam conseguindo deixar, chegar com alimentos, com produtos de limpeza. O Marçal foi acusado de mentir, só que depois foi confirmado que ele tava falando a verdade. E aí, o Marçal foi na Globo News ser entrevistado por quem? Olha como o mundo dá voltas. Nossa. Ele foi ser entrevistado logo pela Natuza. E aí, o Marçal, com o jeito dele, fecha aquela porta que dá um reflexo. O Marçal, com o jeito dele, sempre zoador, sempre acabando com a credibilidade dessa mídia no Brasil, ele chegou, eu vou mostrar o vídeo, gente, é sensacional. Ele chegou pra Natuza Nery, ao vivo, no fim da entrevista, quando ela achou que tudo ia passar despercebido, o Marçal disse pra ela, Natuza, você lembra que você criou fake news sobre mim na tragédia do Rio Grande do Sul? Antes de acabar essa entrevista, eu queria saber se você quer pedir desculpas. Gente, o Marçal foi genial. Eu vou botar esse vídeo aqui pra vocês. E eu peço, deixe o seu like. Eu sempre falo isso, pô, mas vocês têm que começar a aprender. Chegou no vídeo, já deixa o like. Porque quanto mais like a gente tem, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo. Mais pessoas vão ver essa apresentadora esquerdista sendo desmoralizada pelo Marçal ao vivo. Então, eu preciso do seu like. Não adianta eu mostrar aqui se a gente não fizer uma força junto pra esse vídeo ser compartilhado. Então, todo mundo aqui deixa o like e vamos ver agora o vídeo do Marçal acabando com a carreira da Natuza ao vivo na Globo News. E eu peço pra vocês prestarem atenção no vídeo na cara de boba da Natuza. Pra não falar a cara de bunda, né? Na cara de boba da Natuza. O constrangimento quando ela vê que o Marçal vai falar. Ela fica assim, ó. E aí o Marçal, você quer pedir desculpas? Eu aceito desculpas. E ela se negando a pedir desculpa, torna tudo ainda mais patético. Então, veja o vídeo pra dar a gargalhada de mais um vexame da Globo ao vivo na Globo. Porque tem isso. Até nisso o Marçal me fez lembrar o Bolsonaro. É ele desmoralizando a Globo ao vivo dentro da Globo. Só quem teve a coragem de fazer isso até hoje foi o Bolsonaro. E agora o Marçal mostrou ao vivo na Globo, cobrando pedido de desculpas da apresentadora da Globo. Veja esse vídeo e eu peço pra vocês prestarem atenção na carinha de boba da Natuza Nery. É sensacional. E senta o dedo no like. Já deixa o like pra esse vídeo explodir. Pra todo mundo ver a Globo fazendo papel de boba dentro da Globo. Like, like, like. E vamos ver Natuzinha Nery. Olha o Paulo, espilhado. Ao vivo na Globo News. Olha isso. Quero ver. Como o senhor apoiaria quem? Não vai ter segundo turno. E já que tá acabando, eu queria aproveitar, Natuza. A gente se conheceu no nosso programa. Eu só queria te fazer uma pergunta, até pra gente terminar esse assunto. Você acabou, num programa de televisão, fazendo uma... Eu quero deixar em aberto aqui, eu nem vou adjetivar o que você fez. Mas eu acredito que foi um pouco fora da realidade falar que eu fiz fake news por conta de Paulo Pimenta e tudo. E foi comprovado pelo SBT, pelo governador do estado de Santa Catarina. Eu fui um dos civis que mais ajudaram. O Rio Grande do Sul encaminhei 206 carretas pra lá. Foram milhões de suprimentos, mandei minhas aeronaves, parei minhas empresas, criei aplicativo de resgate, fiz tudo. Eu não quero medalha de herói, ninguém precisa falar que eu sou enorme, mas eu queria saber de você. Porque na injustiça que você, como uma jornalista, acabou fazendo, eu tive 56 milhões de visualizações e uns 200 mil comentários e acabou criando uma indisposição entre eu e você. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou meu, da minha pessoa, que eu produzi fake news, ou se você, de alguma forma, vê que aquilo foi um erro. Que eu quero até remover o processo que eu fiz contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque eu não tenho interesse em levar isso adiante. Candidato, a gente precisa realmente, senão o senhor vai acabar tendo um tempo maior do que os outros, isso não é justo. Você se arrepende ou não de ter falado? O que pra mim dá dúvida? Tá mantido e o tema é eleição. Candidato, o tema não sou eu, infelizmente, a gente terminou... É que prejudica o tema sou eu, você falou de mim, aí o tema prejudica a minha pessoa na eleição. Eu não sei, candidato, mas a gente tá falando de propostas, tá? O que foi dito, tá mantido. Meu Deus! Olha a cara de bunda, gente! Meu Deus! É muito bom! Eu vou mostrar esse vídeo de novo. Cara, isso é sensacional! O Pablo Marçal, ele diz ao vivo, de uma forma sutil, o seu jornalismo é patético, o seu jornalismo é mentiroso. Ele fala na cara dela, dentro da emissora dela, que o jornalismo dela é uma vergonha, que ela mentiu pro Brasil. Vocês perceberam a genialidade do Pablo Marçal nesse fim de entrevista? E da forma mais tranquila, da forma mais sonsa, ele chega aproveitando o que tá acabando, Natuza. Eu queria te perguntar, porque vocês pôs minha imagem... Cara, veja esse vídeo de novo, já salva a tua tela aí, pra vocês compartilharem isso. Isso aqui é um tesouro. É uma apresentadora esquerdista que mentiu, sendo desmascarada ao vivo, dentro da emissora dela. Cara, isso aqui vale um Oscar pro Pablo Marçal. Olha isso! Eu vou postar isso no meu Instagram também. Eu vou compartilhar isso tudo que é lugar. Desmoralizar mentiroso é maravilhoso. No segundo turno, o senhor apoiaria quem? Não vai ter esse segundo turno. E já que tá acabando, eu queria aproveitar, Natuza, a gente se conheceu no negócio do Rio Grande do Sul, eu queria te fazer uma pergunta, até pra gente terminar esse assunto. Você acabou, num programa de televisão, fazendo uma... Eu quero deixar em aberto aqui, eu nem vou adjetivar o que você fez, mas eu acredito que foi um pouco fora da realidade, falar que eu fiz fake news, conta de Paulo Pimenta e tudo. E foi comprovado pelo SBT, pelo governador do estado de Santa Catarina, eu fui um dos civis que mais ajudaram o Rio Grande do Sul, encaminhei 206 carretas pra lá, foram milhões de suprimentos, mandei minhas aeronaves, parei minhas empresas, criei aplicativo de resgate, fiz tudo. Eu não quero medalha de herói, ninguém precisa falar que eu sou herói, mas eu queria saber de você. Porque na injustiça que você, como uma jornalista, acabou fazendo, eu tive 56 milhões de visualizações e uns 200 mil comentários, acabou criando uma indisposição entre eu e você. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou meu, da minha pessoa, que eu produzi fake news, ou se você, de alguma forma, vê que aquilo foi um erro, que eu quero até remover o processo que eu fiz contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque eu não tenho interesse em levar isso adiante. Candidato, a gente precisa realmente, senão o senhor vai acabar tendo um tempo maior do que os outros, isso não é justo. Se você arrepende ou não de ter falado? O que pra mim dá dúvida? Tá mantido e o tema é eleição. Candidato, o tema não sou eu. Infelizmente, a gente terminou... É que prejudica o tema sou eu. Você falou de mim, aí o tema prejudica a minha pessoa na eleição. Sim, eu sei, candidato, mas a gente tá falando de propostas. Tá bom. O que foi dito, tá mantido. Gente, eu peço o seu like. Não sai desse vídeo sem deixar seu like. Esse vídeo é um tesouro mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Tesouro. As pessoas precisam assistir. Então, por favor, o seu like aumenta muito nossas visualizações. Quanto mais like, mais o YouTube vai recomendar. Mais a Natuza vai ser desmascarada dentro da Globo. Então, ó, tá na descrição pra vocês fortalecerem o pilhado. E vamos lá. Até a próxima. Tchau, tchau.